Eu tenho uma sensação aqui no Brasil de que há ao mesmo tempo uma complexidade muito grande, porque muitas coisas vieram à tona ao mesmo tempo, e uma espécie de simplificação brutal dos critérios de interpretação dessa complexidade. Eu tenho a impressão de que isso está se dando no mundo todo, em maior ou menor medida, em várias partes do mundo, mas no Brasil ganha características peculiares, porque o Brasil é um país peculiar, é um país gigantesco, o único da América que fala português, então a gente tem uma obrigação de originalidade. Pois, eu acho que tem razão, quer dizer, eu claro que sou, enfim, às vezes considero-me que inclusive sou brasileiro por adoção, porque muita gente vê o meu nome, vê que eu trabalhei nas favelas do Rio, vivi numa favela do Rio para fazer o meu trabalho de doutoramento, já nos anos 70, e portanto andei por aí, estive no julgamento do Caio Prado Júnior, pelo meu amigo Heleno Fragoso, que era o advogado dele. Há muito tempo que a gente passou, e que em Portugal também, foi nessa altura que veio o cheirinho de alecrim, em 74, a nossa revolução, e desde então tem havido realmente uma grande interação entre nós, entre Portugal. Realmente nem os brasileiros gostavam muito, olhavam para Portugal como era um obstáculo para chegar à França e à democracia, porque era uma ditadura, e obviamente era uma ditadura, nós também estávamos, eu fiz umas estudos nos Estados Unidos, outros fizeram em outro lugar. Mas tem havido isso hoje, depois desta democracia, eu lembro muito bem de estar em Coimbra e receberem em Coimbra o Arraes, recebiam em Coimbra o Darcy Ribeiro, que vinha gente que queriam o tal cheirinho de alegria, queriam-me, mas é comer o bacalhau e beber o vinho, que era o mais importante, e falar português. Era curioso, o Arraes quando chega à Lisboa dizia assim, eu quero falar português. Ele vinha da Argélia e estava realmente ansioso por falar português. E realmente desde então temos estado sempre com muita colaboração, e curiosamente Portugal, entre 2011, o Caetano é realmente um dos artistas mais respeitados em Portugal, sabe muito bem o carinho que os portugueses têm por si. O senhor faz os shows em Portugal, repete, esteve na minha cidade, estudantes adoraram, vai ao Porto, a Lisboa, e vai mais que uma vez por ano e tem sempre a casa cheia, sabe o senhor que tem os portugueses na mão, não é? É uma felicidade, porque eu adoro Portugal. Que bom, fico muito feliz. Isso que eu falei do Brasil, eu tenho um amor muito grande pelo fato de nós brasileiros falarmos português. Que bom. Porque isso dá uma diferença muito grande entre o Brasil e o resto da América. E não que seja uma diferença para mais ou para melhor, mas é uma diferença. E isso tem importância. E eu estava falando desse negócio do, mais ou menos assim, do panorama atual, que é muito complexo, mas ao mesmo tempo tem-se usado muitos critérios simplistas para interpretar os aspectos dessa complexidade. Eu queria saber como é que o professor vê esse quadro, se concorda com essa visão e como o professor vê esse quadro no Brasil. Olha, Caetano, eu vejo realmente que o que aconteceu é que houve aqui uma vertigem do partido que esteve no governo, que foi o PT, de que podia governar à moda antiga para objetivos distintos. da distribuição da riqueza, etc. Mas usando o mesmo sistema político, não fazendo nenhuma reforma de fundo da sociedade e aproveitando o aumento do preço do minério, da soja, o que nós chamamos de commodities, que nós sabemos que é um ciclo de dez anos sempre. Nunca é mais de dez anos. Enquanto é isso, realmente o que aconteceu no Brasil, houve obviamente uma significativa redução da pobreza, houve realmente integração inclusivamente, o problema racial, as ações afirmativas, foi tudo extraordinário, e eu acho que foi coisas muito positivas que ocorreram, mas que assentavam nesta ideia. É que todos podem ganhar, os ricos podem ficar ainda muito mais ricos e os pobres ficam um pouquinho menos pobres. Mas a desigualdade no Brasil não desapareceu, por contrário, manteve-se, é agora superior até à que estava. Os bancos nunca ganharam tanto dinheiro, etc. Foi aquele momento de uma conjuntura, que não é de hoje, não é? E começou a fracassar exatamente no momento em que já não era possível que todos ganhassem com a mesma solução. E aí, pronto, depois da tentação do poder, certamente também o poder corrompe, a pressão popular não era muito forte, a pressão dos interesses internacionais e financeiros era muito forte. Bem, e tivemos realmente uma solução em que a esquerda se descaracterizou muito, não é? Eu trabalho muito com o movimento indígena, com o movimento quilombola, por exemplo, com os Caiova Guarani de Mato Grosso do Sul, estigmatizados, a polícia a entrar nas suas comunidades, a expulsá-los, perseguidos, mortos. E não foi agora, nos últimos meses. Foi, enfim, foi há muitos anos. E, portanto, isso cria perplexidade. Mesmo para hoje perguntar a um indígena o que é ser de esquerda ou o que é ser de dentro, muitas não sabem porque estão perplexos com este modelo de desenvolvimento. A natureza, por isso eu gostei muito do seu show, realmente o que é a natureza? O que é a nossa... essa ideia de que a natureza é um bem com o qual devemos estar. Não é preciso ser religioso. Eu também não sou, mas partilho um pouco a sua ideia. Não somos religiosos, mas temos a espiritualidade. Mostramos que há um elemento espiritual na vida, que é esse que nos liga à natureza e nós somos parte dela. Ela não... nós não pertencemos... nós é que pertencemos à natureza. Isso é um grande problema. É um grande problema aqui. O senhor, aliás, na sua música tem hoje uma consciência ecológica que não vejo em nenhum político, por exemplo. Esta aí tem uma certa harmonia que a gente tem que ter com o universo, com o planeta. É por acaso, é curioso, porque eu nunca estive muito próximo do ativismo político ligado às questões ecológicas. E, mais ou menos, teoricamente, nunca nem me aproximava muito disso. Mas nas canções, por alguma razão, isso veio aparecendo de diversas maneiras e continua. Claro. Hoje eu fico mais... hoje eu tenho mais... mais consciência. Esse ano eu li três livros do Eduardo Viveiros de Castro e fiquei maravilhado aí. Claro, já também. E eu já... já conheci o problema, mas é como se fosse um problema adiado, porque eu sou eu. Eu cresci e me desenvolvi numa visão de mundo humanista. Claro. que implica uma ideia de conquista da natureza, de domínio do mundo, né? E que não morreu, né? E que isso causa uma... causa uma... uma contradição profunda no modo da pessoa se colocar na vida, né? Porque você... é muito... é praticamente impossível abandonar a sensação de que o homem é um momento de virada na própria natureza, né? em que a natureza ganha consciência de si e aí pode fazer consigo mesma o que quiser. Ou o que... então o homem ganha uma... Esse negócio, você sabe que pra mim, só se quebrou quando eu li faz muitos anos, mas ficou aquele... Nunca saiu da minha cabeça. Eu li aquele livro Tristes Trópicos, de Levi Escoça. Foi ainda no final dos anos 60, quando eu fui exilado. Logo antes do exílio e depois no exílio. Eu li mais. E eu fiquei com aquilo porque ali tinha, pra mim, ali teve o esboço do pensamento ecológico. E hoje eu sinto ele, assim, como uma coisa premente. Nem ajo muito nessa direção, mas aparece nas canções e fica na minha cabeça. Não tenho dúvida. E trabalhou ultimamente também com, aliás, que é um querido amigo meu, se lhe falar, o Gilberto Gil, que inclusive até prefaciou um dos meus livros de poesia, que era um homem que também teve sempre uma grande consciência ecológica ali. Ele mais do que eu. Ele tinha mais... Politicamente talvez fosse mais possível. Sempre teve mais do que eu. Ele sempre foi mais ecológico do que eu. Ele... quando nós fomos presos, eu fiquei apavorado, fiquei desesperado. E o Gil ficou macrobiótico. Deixou de comer carne, passou... Entrou num mundo assim, no qual eu nunca entrei. E isso faz... é interessantíssimo. Porque ele, sim, ele tem uma atitude íntegra desde esse período, desde o final dos anos 60. Desde a prisão, desde a prisão, ele tem uma atitude coerentemente, vamos dizer assim, ecológica, de consciência ambiental e esse tema é caro a ele, assim. Como não era pra mim, nunca foi de uma maneira bem estabelecida. Foi do jeito que eu descrevi. Parece mais canções. É. O que que eu escrevi a música? Um índio. Isso foi ainda nos anos 70. Sei lá, em 1974, não sei, em 76. E... E eu não sei, eu escrevi... E mesmo... Hoje eu tava cantando essa música, Gente, tem uma parte que... Tem uma parte da canção, também foi escrita no meio dos anos 70. Tem uma parte que diz... No coração da mata, gente quer prosseguir, quer durar, quer crescer, gente quer luzir. Era uma coisa sobre os habitantes das florestas do Brasil, né? Exatamente. E, na verdade, do mundo. E... E aquilo saiu, mas não era uma coisa que tivesse nas minhas conversas, nos meus escritos, nas minhas entrevistas, mas... Aparece aqui e ali, luz do sol, porque eu vi um filme... Na verdade, eu nem vi um filme, eu vi uma fotografia da Glória Pires, que é uma atriz, que eu amo muito, e ela tava lindíssima, muito jovem, fazendo o papel de uma índia. Então, eu que não tenho religião nenhuma, pedi a Deus que me convidassem pra fazer a música daquele filme. Eu vi a fotografia, o filme ainda tava sendo concluído. Eu vi fotografia na revista. Não é que o diretor do filme me telefonou, me convidando... Não me diga. ...pra fazer a música. Então, era a história de uma índia, numa troca com o pai, a um militar que ia fazer alguma coisa na região central do Brasil. E ela termina se apegando ao militar, ela se supõe mulher dele. Daí, no fim, quando ele vai embora, ele quer devolvê-la ao pai. O pai dela, que é um pajé, um cacique, não sei, alguma autoridade indígena. E o pai não a quer de volta, acha um assinte que o sujeito tenha devolvido a filha, e diz, não, eu já lhe dei, ela é sua, leva contigo. Aí, o militar fica danado à vida. Então, anda até o rio pra tomar a embarcação, pra voltar pra civilização, e deixa o pai da Índia satisfeito com a solução. Eles vão sozinhos, os dois, e perto do lugar onde ele vai tomar a embarcação, ele vira pra ela dar um tiro e mata. É uma história terrível, muito bonita. E a glorinha era uma coisa maravilhosa. Aí, eu fiz a música Luz do Sol, por causa do filme, que é toda sobre, na verdade, uma canção toda sobre a questão ambiental. A natureza, claro. Mas, você está entendendo? Não era uma coisa articulada no meu pensamento. Aconteceu assim, dessa maneira. Agora, tinha esse ponto ao qual minha cabeça sempre voltou, que eram as considerações de Lévi-Strauss nos Tristes Trópicos. Duas importantíssimas. Uma, uma fala um tanto melancólica a respeito do progresso do Ocidente, do qual o Ocidente tanto se orgulha, e ele dizendo que via os mares, isso foi escrito nos anos 40, né? Os mares entulhados de lixo, e que o Ocidente não teria nada de que se orgulhar. Ele dizia, isso me pareceu muito forte. o ambiente sendo degradado e tal. E a outra coisa é que ele diz que, entre os índios brasileiros e na ideia que ele tinha do homem neolítico, havia uma modéstia equilibrada do lugar do homem na natureza. Exatamente. É, o tamanho das sociedades, a inserção dos grupos humanos entre os outros seres vivos e a natureza em geral, era mais realista. e que essa explosão demográfica que aconteceu no mundo civilizado era desequilibrada e que ele não via resultados bons disso. De jeito nenhum, ele era muito pessimista a esse respeito. Isso me impressionou, mas ficou como uma sombra atrás do meu pensamento. Mas é o futuro, não é? Agora nós temos muito este problema porque na América Latina houve vários governos, que eram governos que fizeram realmente alguma redistribuição social, na Bolívia, no Equador, etc. Mas também com o mesmo modelo de desenvolvimento, que obrigou a desenvolver o agronegócio, a mineração, contaminou as águas das florestas, destruiu florestas, expulsou camponeses, expulsou indígenas, populações quilombolas. E agora há toda uma ideia de que temos que ter um outro modelo de desenvolvimento, ou outro modelo, a ideia também de bem-estar. Aliás, os indígenas quétuas até inventaram um conceito, que é o conceito de suma causai, quer dizer, bem viver. Viver bem. O que é o bem viver? Não é viver melhor, não é acumular, é viver em harmonia com a natureza, com a terra-mãe. E então temos até uma coisa muito interessante na Constituição do Equador, que no artigo 71 fala dos direitos da Pachamama. A Pachamama é a terra-mãe. É a terra-mãe. E, portanto, ela tem direitos sobre nós. Por exemplo, os rios, quando são contaminados, eles têm direito, não é ser descontaminados, é que todo o ecossistema tem que ser reequilibrado. E, realmente, as mineradoras não cuidam absolutamente de nada, contaminam tudo. E, quando pagam uma descontaminação do rio, sabe como é que elas pagam o preço? É o preço do peixe que deixa de ser pescado. É o único que eles pagam. Como o peixe é muito barato, porque é um peixe camponel, um peixe ali dos pescadores, não tem valor nenhum. E, claro, destroem ecossistemas, destroem as agriculturas, destroem a pureza de toda a natureza, pagando para nada. Os direitos da natureza obrigam uma ou outra concepção de indemnização, de compensação, por qualquer dano causado. E há um crime, como se a natureza tivesse um sujeito, se fosse direito de direitos humanos. É um pensamento novo que está agora. Isto vem dos índios, mas é o futuro, não é o passado. Isso é fascinante. É, é por aí. Muita gente pensa que há um desejo de volta a alguma coisa, mas não é bem isso. É o futuro. É o futuro. Porque nós, como estamos, vamos morrer, quer dizer, a ideia é que se aumentar mais dois graus, em média, a temperatura, o Ártico já está a notar-se, as neves, etc. A natureza está a reagir, não é? Que esperanças a gente pode ter diante dessa multidão que nós somos, os seres ditos civilizados? Eu acho que não podemos também desistir, sabe? Por exemplo, nós em Portugal, e o Caetano que acompanha muito bem a situação portuguesa, nós tivemos entre 2011 e 2015, nós tivemos um governo que estava a fazer muitas das políticas semelhantes a estas. não com aquela rudeza ou agressividade que tem aqui, porque, como disse, no Brasil é tudo um bocadinho excepcional, é um bocadinho mais forte, mas privatização da previdência também se cria, destruição dos direitos laborais, essa é toda aquelas privatizações, nós tínhamos uma boa empresa de telecomunicações, que era a Portugal Telecom, que as destruíram. salvámos no último minuto a TAP, a transportadora aérea que eles também queriam privatizar, e qualquer dia o senhor para ir a Portugal tinha que ir a Madrid, e a de Madrid ia para Lisboa, porque nós somos um país muito pequeno, de 10 milhões de habitantes, nós fomos a um bairro de São Paulo, obviamente que uma grande empresa internacional não ia transformar o aeroporto de Lisboa no aeroporto onde vêm os brasileiros, vêm toda a gente da África, que vêm para a Europa e a entrada na Europa. É Lisboa, não é? É Madrid, não é? De modo que seria uma coisa trágica. O que é que aconteceu em Portugal? É que realmente as diferentes forças de esquerda, que sempre viveram desunidas, os portugueses desde 74 votavam sempre, na maioria à esquerda até, socialistas, comunistas, blocos de esquerda e tal, mas éramos sempre governados pela direita, porque a direita estava unida e a esquerda estava desunida. Em 2015 tivemos este golpe de Asa, eu acho que foi muito interessante, com o socialista o primeiro-ministro é muito amigo meu, foi o prefeito de Lisboa, António Costa, que certamente conhece, um homem de ascendência indiana, é o primeiro-ministro mais escuro da Europa, obviamente, com uma ministra da justiça que é negra, angolana, a Van Doenen, também é uma pessoa muito minha amiga, e realmente a esquerda uniu-se. E com isso começámos um sistema novo. Eu às vezes penso que no Brasil há tanta polarização, há muito dogmatismo, muito sectarismo, como é que o senhor acha? Não acha que aqui não poderia haver também uma unidade maior das forças democráticas? Forças do bem, eu diria, nem digo de esquerda, mas do bem? Acho que devia, acho que devíamos ser capazes disso. Talvez sejamos, e ainda não saibamos que somos capazes disso. Talvez. Mas o fato é que no momento está, como eu disse, muito complicada a situação e os critérios de julgamento simplificados, o que é perigoso. Exatamente. Esse é o esquema mais perigoso que há. Mas eu tenho esperanças de que a gente vai se tornar capaz de superar essa, vamos dizer assim, burrice social. Eu acho que sim, e eu acho que partilhamos aí uma ideia. Eu também sou um, eu costumo dizer que sou um otimista trágico. Isto é, eu acredito numa alternativa, vejo dificuldades, obviamente, mas não posso deixar de ter esperança, porque com todas as pessoas que trabalham, elas realmente precisam de resistir e acho que temos de continuar a resistir a uma grande lição. E queria lhe oferecer este livro, que eu publiquei aqui no Brasil recentemente, chama-se A Difícil Democracia. E é um livro de esperança, Reventar as Esquerdas, de facto. E é todo o meu projeto, sem dogmatismos, de tentar reinventar uma sociedade mais equilibrada. E eu dediquei-lhe-o a si, tenho uma dedicatória que tenho muito gosto de lhe oferecer, porque realmente o Caetano Veloso tem sido para mim uma referência extraordinária como artista, como cidadão, da luta que fez ao longo dos anos. E agora é tempo de eu lhe vir devolver muita alegria que nos deu ao longo destes anos, tantos momentos bons, que decorámos as suas letras, as suas músicas. é uma pequena retribuição de um português que eu admiro muito. Muito obrigado. Nada. Caetano, foi um gosto enorme estar consigo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.